Eu estou aqui com o Lucas Fideletto. O Lucas é um rapaz fantástico, ele tem uma persistência e uma vontade de vencer excepcional. Eu posso dizer que é um dos pacientes melhores que eu tenho pela sua garra. O Lucas, ele é resiliente, determinado, tem uma inteligência superior. A dificuldade dele é a dificuldade motora, que ele me prometeu que vai se controlar mais a partir de agora. Aliás, eu tenho feito isso ao longo do tempo. Às vezes, quando ele está um pouco ansioso, é que aumenta um pouco esses movimentos. Ele está tendo uma resposta muito boa, o tratamento está sendo feito na clínica, que ele tem um tempo maior, das 9 às 13 horas, e tem demonstrado não só progresso, até na parte artística, porque ele tem feito pinturas, agora já descobri que ele é um youtuber, e tem composto algumas músicas, ou seja, sinais de sucesso. Não é, Lucas? Vamos nessa? Yeah!